Fala família, beleza? Eu me chamo Felipe e seja bem-vindo ao MMA Global. Horas antes de Popó fazer a luta contra a Bamban, ele recebeu um desafio à altura dessa vez. Se liga só o que Vitor Belfort falou para Popó. Fala galera, tô aqui pra passar pra deixar o meu recado pra vocês. Voltei a treinar, em breve vou estar anunciando a luta contra um lutador que é lenda. Esse lutador é admirável mundialmente e vale a pena você investir o seu dinheiro no PPV. Mas o PPV de hoje, cara, eu acho uma sem-vergonhice do Popó. Popó é um amarelão, só pega lutador fraco. Bamban, tô te desejando muita sorte pra você. Eu sei que não é fácil, você nunca foi um lutador. Tá buscando aí, né, a lutar. Espero que você possa sentar um pombo sem asa. Mas você, Popó, você não tem o meu respeito não, irmão. Você começou a falar de José Aldo, falar de Vitor Belfort, abriu a boca. Meu irmão, tua cara tá toda deformada. Para de ir nesse médico, meu irmão. Seu Botox tá muito mal colocado. É do México, esse seu Botox é mexicano, meu irmão. Não é real. Então me faça um favor, Popó. Se tu não ganhar, meu irmão, nem esquece. Tu não vai lutar comigo. Mas se tu ganhar, vou te dar uma coça, irmão. Tá preparado? Pois bem, como todos nós já sabemos, o Popó não acalteou o Bamba em 36 segundos. E o Vitor Belfort reagiu dessa forma. Abre aspas. Isso é uma palhaçada. Isso é uma vergonha, uma tristeza ver isso. Fecha aspas. É, galera, vamos ver aí se o Popó vai responder esse desafio do Vitor Belfort. Mas na opinião de vocês, quem ver seria essa luta? Seria uma luta muito interessante. Mas é isso, galera. O que vocês acharam desse nocaute brutal do Popó em cima do Bambam? Acharam que a luta ia demorar um pouco mais? Deixem a opinião de vocês nos comentários abaixo. Por gentileza, se inscrevam no canal. Deixem um like que ajuda bastante. Um forte abraço e até mais.